Música São fortes as lutas que a ti tem afrontado Duros momentos, vento a vida em tristeza Em certas horas, quase tem desanimado As duras provas tem feito você sofrer A cruz de estrada, os teus ombros em feridos Até parece que ninguém quer te valer Sai, mas irmão, que as lutas que estás passando Tem dois olhos contemplando e logo vem te sofrer Sai, mas irmão, que as lutas que estás passando Tem dois olhos contemplando e logo vem te sofrer Música Talvez seus filhos se desviaram da igreja E isso dói muito em seu coração Quem sabe até estás desempregado E preocupado bem sem lhe faltar o bom Talvez alguém tenha te valer Desesperado, desesperado Desesperado, já não sabes o que fazer Sa, mas irmão, que as lutas que estás passando Tem dois olhos contemplando e logo vem te sofrer Sa, mas irmão, que as lutas que estás passando Tem dois olhos contemplando e logo vem te sofrer Do outro lado da batalha nos espera Uma coroa e um grande galagrão Em que o justo juiz naquele dia Entregará a cada um de nós, irmão Um lado de hoje Já estamos esperando Em muito breve Nossos péssimos a humilharão Um novo céu Glorioso nos espera Passará os céus e a terra Mas estas promessas não Um novo céu Glorioso nos espera Passará os céus e a terra Mas estas promessas não Não, não, não há onde passar Amém Quando eu chegar no paraíso Quero conhecer os que estão lá Pedro, Paulo, Silas, João Batista Mas primeiro quero contemplar O santo adorado e lindo rosto Daquele que sofreu em meu lugar Seu nome precioso é Jesus O preço da traição foi lá na cruz Contra um justo que morreu pra me salvar Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Sofreu calado, tão humilhado Na dura cruz Há quanto sofreu Dei por mim morreu Mas ressuscitou com poder e glória Está junto de Deus Os muros da cidade são de chaspe As ruas são de ouro e cristal Cidade santa, morada celeste De todos que venceram sem dar paz Morar nesta cidade é importante E ser ali juntinho de Jesus É grande o prazer e a alegria Feliz por ter certeza que um dia Com Jesus vou descansar no céu Quer chorar que chores Chore o bolso mais Jesus não suporta As lágrimas se rolam Do seu triste rosto Coração quebrantado Um vaso quebrado Chorando aos pés de Deus Até os céus balançam Pois quem chorar alcança Uma nova aliança E um coração novo O rei Ezequias recebeu Uma visita em seu palácio Ficou entusiasmado Por ser a visita de um homem de Deus Isaías falou Isaías falou Tenho para ti Uma mensagem de Deus Põe tua casa em ordem Arrume o que é seu Porque o final dos seus dias chegaram O rei Ezequias O rei Ezequias Virou o pai do canto E derramou o seu pranto E Deus não aguentou E mais quinze anos De vida pra ele Deus acrescentou Quer chorar Quer chorar que chore Chore um pouco mais Jesus não suporta As lágrimas que rolam Do seu triste rosto Coração quebrantado Um vaso quebrado Chorando aos pés de Deus Até os céus balançam Pois quem já alcança Uma nova aliança E um coração novo Uma pobre mulher Andava no deserto Desesperadamente Seu filho chorava Pois não tinha água Para beber Ela o abandonou Certamente pensou Deixe meu filho morrer Mas Deus onisciente Que tudo pode ver Viu sua frisão E se compadecer E se compadecer O menino chorava E com seu gemido Deus se compadeceu E uma fonte de água E uma fonte de água No deserto nascer Pois quem chora Comove o coração de Deus Quer chorar Quer chorar Um pouco mais Jesus não suporta Jesus não suporta As lágrimas que rolam Do seu triste rosto Coração quebrancado Coração quebrancado Um vaso quebrado Sobrando aos pés de Deus Até os céus balançam Pois quem chora alcança Uma nova aliança E um coração novo Pois quem chora alcança Uma nova aliança E um coração novo É chegado o fim dos tempos Tudo é diferente Está tudo mudado A mistura de doutrina Ovelhas comendo Alimento estragado Tem roqueiros cabeludos Entrando no tempo Subindo o altar Estão louvando a demônios Dizendo o nome de Deus Exaltado É chegado o fim dos tempos E prega o evangelho Que não transforma Tem gente que vem para Cristo Não sente mudança Não tem vida nova Na igreja primitiva Havia mudança e transformação Quem se encontrava com Cristo Deixava o pecado E alcançava o perdão É preciso mudar É preciso mudar É fácil sair do mundo Difícil é muito Da igreja tirar O povo O povo saiu do Egito O povo saiu do Egito Pra Deus foi tão fácil O trabalho não houve Difícil foi muito difícil Tirar o Egito Do meio do povo É chegado o fim dos tempos Já modernizaram a palavra Já modernizaram a palavra de Deus Pecado não é mais pecado Já não é estreito O caminho do céu A porta do céu é estreita E crente com bagagem Não pode entrar E quem entrar por atalho Com a porta do inferno Vai se deparar Hoje o culto de igreja Já é frequentado Por homens profanos E um dia Frequenta macum O outro No culto da igreja Falando Aqui é lugar de eleito Não pra candidato Mudando falar Para falar com este povo É preciso ser salvo E ter vida no altar É preciso mudar É preciso mudar É fácil sair do outro mundo Difícil é o mundo Da igreja tirar O povo saiu do Egito Pra Deus foi tão fácil O trabalho não houve Difícil foi muito difícil Tirar o Egito Do meio do povo É preciso mudar É preciso mudar É fácil sair do outro mundo Difícil é o mundo Da igreja tirar O povo saiu do Egito Pra Deus foi tão fácil O trabalho não houve Difícil foi muito difícil Tirar o Egito Do meio do povo Difícil foi muito difícil Tirar o Egito Do meio do povo Do meio do povo Do meio do povo A noite já é passada, um novo dia já raiou Missionário vai fazer a obra que Deus te mandou Pegue as suas armaduras pra poder se defender Missionário não vacines, este é o meu desejo Missionário, ser fiel, não andes fora da luz Pegue com autoridade a mensagem lá da cruz Missionário vai em frente, Jeová contigo está Se passar e esperar o fogo, ele contigo passará Breve terás o descanso, Jesus Cristo vai voltar Vai, vai pisando no espinho, saiba não estar sozinho Deus contigo estará Vai, nesta tua caminhada E nesta dura jornada Você não pode parar Vai, missionário querido Levando a mensagem em todo lugar Vai, missionário querido Levando a palavra Até Jesus voltar A noite já é passada, um novo dia já raiou Missionário vai fazer a obra que Deus te mandou Pegue as suas armaduras pra poder se defender Missionário não vacines, este é o teu dever Missionário, ser fiel, não andes fora da luz Pegue com autoridade a mensagem lá da cruz Missionário vai em frente, Jeová contigo está Se passar e esperar o fogo, ele contigo passará Breve terás o descanso, Jesus Cristo vai voltar Vai, vai pisando no espinho, saiba não estar sozinho Deus contigo estará Vai, nesta tua caminhada E nesta dura jornada Você não pode parar Vai, missionário querido Levando a mensagem em todo lugar Vai, missionário querido Levando a palavra Até Jesus voltar Vai, vai pisando no espinho Saiba não estar sozinho Deus contigo estará Vai, nessa tua caminhada E nesta dura jornada Você não pode parar Vai, missionário querido Levando a mensagem em todo lugar Vai, missionário querido Levando a palavra Até Jesus voltar Amor eONS A 月 Igualmente ao filho pródigo você está vagando Desprezou o seu lar verdadeiro à procura de nada Desfrutando as coisas efêmeras por essas caminhão Isso tudo é ilusão, pois são coisas que o dia se acaba Agora você faz de tudo, tudo o que quiser Porém quero ver quando Jesus vier Onde você vai querer justificar Cuidado, não vale a pena viver desse jeito Humilha-te agora, pois tudo está feito Não resta mais nada, Jesus vai voltar Filho, volte agora para o seu lar Não queira demorar, pois a porta vai fechar Volte, volte agora enquanto é dia E que alerta e vigia Pois a noite vai chegar Eu também já andei desviado Distante do caminho A estrada era larga e tudo eu podia fazer Me sentia à vontade e nunca encontrava espinhos Mas sentia medo de uma coisa e sem Deus morrer E quando eu falei que estava pertinho da morte Sentia uma mão poderosa e forte E uma voz que me disse Filho, eu sou Jesus Ali falei em desespero e arrependido Jesus não me deixe no mundo perdido Naquele momento, as trevas se fez Filho, volte agora para o seu lar Não queira demorar, pois a porta vai fechar Filho, volte agora enquanto é dia Fique alerta e vigia Fique alerta e vigia Pois a noite vai chegar Filho, volte agora para o seu lar Não queira demorar, pois a porta vai fechar Filho, volte agora para o seu lar Filho, volte agora enquanto é dia Fique alerta e vigia Pois a noite vai chegar Filho, volte agora para o seu lar 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 Missionário vai, em busca das almas, que estão presentes no mundo a chorar. Vai, 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 missionário vai, não fica mais fente, porque Jesus Cristo deve e comprará. Vai, 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 missionário vai, em busca das almas, que estão presentes no mundo a chorar. Vai, 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 missionário vai, não fica mais tempo, porque Jesus Cristo deve e comprará. Não perca mais tempo, porque Jesus Cristo deve e comprará. A mulher sábia edifica sua casa, mas a dona a destrói com a sua própria mão. A mulher sábia, para outras, é um exemplo, porque sempre em sua vida ela demonstra a perfeição. A mulher sábia, tem a sua lamparina, sempre cheia de azeite, não deixa apagar a luz. Seja em casa, na rua ou na igreja, é uma tocha bem acesa, é testemunha de Jesus. A mulher sábia, ela é bem conhecida, tem o seu comportamento, até no jeito de azar. As suas vestes, são exemplos, são decentes, se apresenta como crente, é uma luz sempre a brilhar. A mulher sábia, tem a sua lamparina, sempre cheia de azeite, não deixa apagar a luz. Seja em casa, na rua ou na igreja, é uma tocha bem acesa, é testemunha de Jesus. A mulher sábia, ela é muito querida, seus filhos e seu marido, também os seus irmãos. Chegou-se a ela, para ouvir os seus conselhos, e todos que a procuram sempre tem sua atenção. A mulher sábia, tem a sua lamparina, sempre cheia de azeite, não deixa apagar a luz. Seja em casa, na rua ou na igreja, é uma tocha bem acesa, é testemunha de Jesus. A mulher sábia, é humilde e paciente, como verdadeira crente, está sempre em oração. Tal como Ana, para receber a benção, permanece insistente, com seus joelhos no chão. A mulher sábia, tem a sua lamparina, sempre cheia de azeite, não deixa apagar a luz. Seja em casa, na rua ou na igreja, é uma tocha bem acesa, é testemunha de Jesus. Seja em casa, na rua ou na igreja, é uma tocha bem acesa. Faz muito tempo que você está sofrendo, quer de socorro, mas ninguém tem lhe acudido. Os teus amigos, pra você viraram as costas, e você já não tem mais forças frágiles. A qual o barco açoitado pelo vento, tem rumo certo e também onde vai chegar. Mas se você ainda tem fé e esperança, fique tranquilo e tudo mais Deus proverá. Deus proverá, irmão, Deus proverá. Deus proverá, irmão, Deus proverá. O nosso Deus, nunca falhou, nem vai falhar. Um certo dia, sanção estava cercado, seus inimigos, diz a Bíblia, eram três mil. Com uma queixada, deixo dentro em suas mãos, naquele dia, caminhou e teve ferido. Com o fim da luta, sanção estava com sede, não tinha água, ao Deus do céu começou a clamar. E de repente, saiu água da caverna, então sanção podia ser de saciar. Deus proverá, irmão, Deus proverá. O nosso Deus, nunca falhou, nem vai falhar. Quando Moisés virou o povo do Egito, no mar vermelho, começaram a chorar. Por todos os lados, só montanhas me cercaram. E o faraó estava perto, se alcançavam. Mas com a vara, Moisés feriu as águas. O mar se abriu e o povo pôde atravessar. Deus é o socorro, tem presente na angústia. Não há barreiras que ele não possa derrubar. Deus proverá, irmão, Deus proverá. O nosso Deus nunca falhou, nem vai falhar. Quando Abraão convocou seu filho amado, sair com ele lá no Monte Moriá. De oferecer ao Senhor um sacrifício, tinha certeza que Deus estava lá. Mas no momento a pergunta tem exato. Deus proverá, irmão, Deus proverá. O nosso Deus nunca falhou, nem vai falhar. O nosso Deus nunca falhou, nem vai falhar. O nosso Deus nunca falhou, nem vai falhar. Não adianta chorar Nem guardar tempo pra questionar Todos os teus feitos escrito está Terante o supremo juiz, ele vai te julgar A terra, o céu e o mar Este desaparecerá Juntar e então se dará o juízo final A terra, o céu e o mar Este desaparecerá Nos ares então se dará o juízo final Será a reunião mais triste, eu penso Milhares e milhares serão julgados Em cada lar vejo um solúcio e lamento Julgados seus atos me foram operados Para o salvo será glorioso Neste dia que estarão Aceitado no trono com o juiz Julgando as ações A igreja que fala a verdade Neste dia vai te julgar Ou você aceita Jesus O juízo final Meu amigo que me ouve agora Amanhã pode ser tarde demais Hoje Cristo quer te salvar Libertar e te dar a paz Jesus é o advogado Ele quer pegar sua causa Decida hoje o teu futuro O juízo final Jesus é o advogado Ele quer pegar sua causa Decida hoje o teu futuro O juízo final Final É com oração Que o crente vai Enfrentando as lutas Enfrentando barreiras Derrotando o mal É com oração Que o crente vai Quem ora está firme Não se desanima Quem ora não cai Elias orou Desceu fogo do céu Consumiu o holocausto E o povo gritava Só o Senhor é Deus Só no ventre da baleia Jonas fez oração E ao terceiro dia Foi lançado na praia Pra sentir a missão É com oração Que o crente vai Israel estava em guerra Israel estava em guerra Israel estava em guerra Outros a morrer Mas a tarde caia Afinava-se o dia Israel não tem Deus Israel orou Confiando em Deus E o sol parou A noite não chegou E o povo venceu É com oração Que o crente vai Enfrentando as lutas Vencendo barreiras Derrotando o mal É com oração Que o crente vai Quem ora está firme Não se desanima Quem ora não cai Se você tem um problema Deus pode resolver Não tem mais irmão Permaneça em oração É somente crer Vai orando insistindo A porta vai abrir Nosso Deus não falha E a sua promessa Ele vai cumprir É com oração Que o crente vai Enfrentando as lutas Vencendo barreiras Derrotando o mal É com oração Que o crente vai Quem ora está firme Não se desanima Quem ora não cai É com oração Que o crente vai Enfrentando as lutas Vencendo barreiras Derrotando o mal É com oração Que o crente vai Quem ora está firme Não se desanima Quem ora não cai Quem ora está firme Não se desanima Quem ora não cai Isaque Estava tão contente, caminhava sorridente, no caminho de Moriá Abraão, permanece acalado, levando seu amado, para sacrificar Fico pensando, o que mais me machucou, quando Isaac perguntou Papai, cadê o cordeiro? Abraão, quase sem poder falar, disse meu filho, o cordeiro Deus proverá, era prova de fé, do amor verdadeiro Deus pediu Isaac, no lugar de um cordeiro Era prova de fé, do amor verdadeiro Deus pediu Isaac, no lugar de um cordeiro Quando chegaram lá no Moriá, fizeram o altar para sacrificar Abraão, amarrou o seu herdeiro, o seu filho primeiro, ia enrolar Mas de repente, uma voz do céu bradou, o anjo assim falou Abraão, Abraão, não faça isso Abraão, não faça isso, Deus disse, eu sei que não me enganas, eu sei que tu me amas Não negaste, não negaste o teu filho Era prova de fé, do amor verdadeiro Deus pediu Isaac, no lugar de um cordeiro Deus pediu Isaac, no lugar de um cordeiro Ela prova de fé, do amor verdadeiro Deus pediu Isaac, no lugar de um cordeiro Amém 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 Amém.